Opa, olha isso, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal, olha isso, cara, impressionante Olha isso, cara, minha nossa Impressionante, impressionante, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, aos vossos olhos, cara Olha isso, pessoal, cara, eu tô inteiro arrepiado, cara Amém 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 Fala, pessoal! Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local, correto? É uma igreja hiper-mega bizarra. As coisas aqui, pessoal, para quem recorda dos comentários que eu já tive, que eu já passei para vocês aqui sobre o local, há muito tempo atrás pessoas velavam os corpos nos lugares, nessas igrejas, certo? E eu acredito que algo possa estar preso nesse local, correto? Porque aqui já tiveram muitas manifestações nesse local, certo? Já fiz um resgate, certo? E espero conseguir mais coisas para vocês. Eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, certo? Estava acabando de conversar com o rapaz aqui, ok? Ele me disse para ficar muito esperto com as jararacas, porque está tendo muito jararaca aqui. Ele acabou vendo uma próxima lá do local, certo? Diz que não era tão grande, mas as pequenas têm peçonha do mesmo jeito. Certo? Para ser sincero, estou fazendo essa abertura aqui para vocês com receio aqui ao chão. Cara, porque estou filmando aqui sem ter noção, porque está totalmente escuro aqui ao chão, certo? Mas eu já fiz muitas filmagens aqui no local, vou estar entrando dentro de uma escolinha que tem aqui também, bem mais próximo, antes de chegar até essa igreja, certo? E também quero dizer para vocês, pessoal, que num local não muito longe daqui, não muito distante daqui, Eu ainda preciso pegar autorização com o proprietário, porque esse local que tem não muito longe daqui, não muito distante, certo? Existe um senhor que tirou a própria vida dentro dessa casa, e nesse sítio onde tem essa casa onde ele tirou a própria vida, tem uma represa onde o neto dele tirou a própria vida. Também. Cara, obscuro, pessoal, tem receio desse local, tem medo desse lugar. E eu espero estar conseguindo autorização de gravar nesse outro local aí, encontrando o proprietário que eu já sei quem que é, certo? E pedindo autorização para estar gravando nesse lugar. Bom, pessoal, espero conseguir algo para vocês hoje aqui. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou mostrar para vocês aqui, ó, parece uma cobra, né? Pescoço, cabeça, cê é louco. Vamos lá. Bom, eu recordo aqui, certo? Neste local, que abriram ali o fundo ali. Então eu vou estar indo por lá, entrando aqui nesse lugar, certo? Eu já vou, sempre que eu faço minhas gravações, já vou com receio ao chão desses tipos de cobra, jararaca, mussurana, cascavel. Não sei se tinha escutado algo aqui. Bom, cara, o lugar está lá em cima, já dá para ver, pessoal. Nem adianta, eu queria, eu vou tentar fazer aqui para vocês verem, ó. Ó, é obscuro, sem dúvida. Sem mais, eu peço licença aqui do local. Estranho, tira uma dor forte na minha perna direita ao pisar aqui. São quadros negros de muitos anos atrás. Não sei se. Não sei se. Não sei se. Tchau, tchau. 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 Opa, pera aí pessoal, eu acabei clicando aqui, certo? Eu acabei clicando. Opa. Olha o jeito do animal, cara. Opa, olha o jeito que fechou aquela porta lá, pessoal. Olha o jeito que fechou essa porta. Você é louco? Ai, nossa. Ai, nossa. Pessoal, eu vou passar aqui. Eu acho que tem um poço ali, ó. Eu vou passar um pouco distante ali, certo? Mas lá em cima tem uma casa que é bizarro. Cara, você é louco, obscuro, cara. Aquilo. E aqui é o caminho, ó. E aqui é o caminho, ó. Que ele viu, ó. Ele viu a tal cobra. Que ele viu a tal cobra. E o meu destino aqui. É sim. Olha ali, a igrejinha onde eu já estou chegando. Também, olha isso. Esses bambus aqui, cara. Você é louco? Ah, lugar fácil. Óbvio que elas se escondem ali. Mostra a frente aqui, agora, do lugar. É louco. Ai, minha nossa. E tem uma abertura ali na porta, ó. Cara, isso não é legal. Porque pode entrar animais peçonhentos ali no local. Mas é isso que mais vou cair pra dentro. Vamos. Vamos, vamos. Cara, o cachorro não para de latir, pessoal Eu peço licença aqui do local Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo Minha nossa, cara Você é louco? Olha, minha nossa Ah 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 O que é isso? Eu sei que a voz já notou a minha presença aqui. Eu comecei a sentir uma forte dor de cabeça, tá pessoal? Começando a sentir uma forte dor de cabeça aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Cara do céu. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso. Tirar a lanterna aqui para vocês verem. Cara, impressionante. Eu vou sentar ao lado, ok, pessoal? Dá uma olhada ali, só. Olha isso, cara. E eu não tinha reparado aqui. Eu não tinha reparado nisso. Eu peço licença aqui do local. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Isso aqui são fios de cabelo. Eu não tinha reparado. Eu não tinha reparado. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É obscuro, não é? Hã? Isso acontecer dessa forma aqui no local. Opa. Tinha algo aqui próximo a mim. Tinha algo aqui pro... Opa. Olha isso, olha isso, cara. Cara do céu. Minha nossa. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso pra vocês verem, cara. Você é louco? Eu tô inteiro arrepiado, cara. Eu estou inteiro arrepiado. Opa, 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 opa. Meu nome é Ulysses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos sobre os escuros de lugares e cantos como esse. Se comunique comigo, o que há aqui no local? Opa, 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 opa. O porquê da vossa presença aqui nesse lugar? Opa, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, impressionante, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Opa, 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 opa. Se inscreva. 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 Eu sei que voz existe aqui por uma energia, mas o que te aprisiona aqui nesse local? Se inscreva. Se inscreva. Existe as passagens aqui ó, da crucificação nesses quadros. Opa. 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 �� Olha isso, olha isso, cara Olha isso, pessoal Cai, olha isso, cara Arrepiado Olha isso, cara Ai, minha nossa Cê é louco Olha isso, olha isso, olha isso, cara Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, pessoal Olha isso, essa, isso Hamilton Olha isso, olha, nossa Impressionante, impressionante Olha isso, olha isso, olha isso Aos vossos olhos, cara Olha isso, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara Olha isso, olha isso 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 Aos vossos olhos, cara Olha isso, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara Olha isso, olha isso 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 Estou finalizando o vídeo aqui agora Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Olha isso, olha isso Outra passando Olha isso, olha isso 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 Amém.